Iniciando a comparação, o Huawei P30 Pro é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone XS é um aparelho 4G Dual SIM e com 14,4 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o P30 Pro tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do iPhone XS, temos display infinito de 5,8 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do P30 Pro, vem a câmera principal quádrupla de 40, de 20 e de 8 megapixels e TOF com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone XS traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o P30 Pro chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o iPhone XS veio com o iPhone XS veio com o iOS 12 e processador Exa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4200, o P30 Pro tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone XS conta com bateria 2658 e com armazenamento de 64 ou 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do P30 Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone XS são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!